A ascensão da Alemanha nazista. Perto do final da Primeira Guerra Mundial, o Imperador Alemão foge para a Holanda e a Alemanha acaba virando uma república e se rende. Os soldados, no entanto, não gostaram nada disso e se sentem traídos pelos seus governantes e pelos protestantes, pois segundo eles, a Alemanha poderia continuar lutando. Com a rendição veio os Termos de Paz, esse que ficou conhecido como o Tratado de Versalhes, em que basicamente culpava a Alemanha por toda a guerra. Outros países aliados à Alemanha também tiveram que pagar, mas foi bem menos do que ela. No seu caso, ela foi obrigada a reduzir seu exército para apenas 100 mil homens, ceder partes de seus territórios e ainda pagar valores muito altos de reparação para os vencedores, principalmente para a França e para o Reino Unido. Isso deixou a Alemanha em uma situação bem difícil. Logo após o fim da guerra, vários movimentos comunistas começaram a surgir por toda a Europa. Muitos deles inspirados na Revolução Russa de 1917. No final de 1918, a Baviera se torna um Estado comunista. No entanto, o Estado não durou muito. Logo no início de 1919, os comunistas são derrubados e a Baviera volta a fazer parte da Alemanha. Porém, o governo estava com medo de algo do tipo acontecer de novo. Então eles contratam um ex-soldado austríaco que lutou na Primeira Guerra Mundial e agora estava desempregado para espionar possíveis partidos que pudessem ser ameaças à Alemanha. Quem era esse soldado? Então ele foi enviado para espionar o Partido dos Trabalhadores Alemães. E descobre que o partido não era bem comunista, e sim fascista e nacionalista. E acaba aderindo ao partido. Logo de início, todos passam a gostar de Hitler, pois sua oratória era incrível e seus discursos chamavam a atenção de todos. Usando ódio e achismo, não fatos, em relação aos judeus e como eles destruíam a Alemanha. O antissemitismo já era algo intrínseco na população alemã da época. Então de pouco a pouco, ele passa a conquistar mais e mais pessoas. Pouco tempo depois, ele se torna o presidente do partido e o renomeia para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Geralmente abreviado para Partido Nazista. Ele mesmo desenhou a icônica bandeira nazista, usando as cores da bandeira do império e uma suástica no meio. Hitler começa a ganhar popularidade na Baviera. Ele falava o que as pessoas queriam ouvir e de uma maneira que todos ouviam. Desde o início, ele já deixava claro que renegava o Tratado de Versalhes, que era anticapitalista e anticomunista, e que a culpa de tudo de ruim que estava acontecendo na Alemanha era um dos judeus. O partido nazista tinha uma espécie de exército particular, ou milícia, chamada de Sturmabteilung, ou SA, que era formada por ex-soldados desempregados. A SA foi ganhando cada vez mais adeptos com o passar do tempo. A nova república de Weimar não era muito inteligente, e como ela não estava conseguindo dinheiro para pagar as dívidas de guerra, ela teve uma ideia genial. Imprimir dinheiro. Muito dinheiro. Até porque se você imprimir dinheiro, você acaba ficando mais rico. Certo? Quanto mais dinheiro é impresso, menos ele passa a valer, o que causa a famosa inflação. Em 1919, um dólar valia cerca de 4,5 marcos alemães. Em 1920, passou a valer 50 marcos. Já em novembro de 1923, um dólar americano valia cerca de 4,2 trilhões de marcos. Um simples pão custava cerca de 2 milhões de marcos alemães. As pessoas passaram a literalmente queimar o dinheiro para se aquecer, pois ele não valia praticamente nada. O nível de desemprego subiu e as pessoas ficaram bem putas. Sem o dinheiro, a França ficou puta e ocupou uma área muito industrializada da Alemanha, e passaram a pegar suprimentos para quitar as dívidas. Neste processo, vários alemães foram mortos. Isso deixou a população ainda mais furiosa. Já se aproveitando deste fato, e inspirado na Marcha a Roma, feito pelo seu amigão italiano, Hitler tenta pegar o poder à força, porém falha e é preso. Com isso, o partido nazista é banido da Baviera. Durante o julgamento, os juízes acabam gostando de Hitler, e ele aproveita para fazer um discurso ali mesmo. Ele acaba sendo sentenciado a 5 anos de prisão, mas cumpre apenas 9 meses. Bem, a prisão não era bem assim. Era mais um quarto de hotel onde ele teve tempo para escrever seu famoso livro, Mein Kampf. Esse livro causou muita repercussão na época, pelo nível de insanidade de Hitler, e fez o seu nome ser conhecido por toda a Alemanha. Voltando à Alemanha, com toda essa crise, ela pede ajuda financeira aos Estados Unidos, e isso a ajudou por um tempo. Após sair da prisão, Hitler vai para o campo se concentrar um pouco, e passa um tempo lá, até voltar ao mundo da política. Neste tempo, começou um certo desentendimento entre Hitler e a SA, já que Hitler agora queria chegar ao poder de forma legal e não à força, já a milícia queria justamente o contrário. A população alemã em geral não ligava muito para as ideias de Hitler, e ficavam com o pé atrás com seus discursos agressivos e com a violência da SA. E no mais, a Alemanha estava finalmente se recuperando do pós-guerra. Em 1928, o partido nazista tinha apenas 2,6% do congresso, mas tudo mudou em 1929. Com a Grande Depressão, os Estados Unidos não podiam mais ajudar a Alemanha. Além disso, eles queriam seu dinheiro de volta. Isso novamente causou uma nova crise econômica na Alemanha, que ainda estava se recuperando. O desemprego aumentou drasticamente, e a população sabia que a democracia não estava funcionando. Com isso, os nazistas e os comunistas começaram a ganhar mais força no país inteiro. Já em 1932, o partido nazista havia se tornado o maior da Alemanha. Hitler estava extremamente popular, e praticamente todos o conheciam. Então ele tenta a presidência da Alemanha. Porém, ele acaba perdendo para o popular e herói nacional, Hindenburg. Como Hitler não consegue o cargo da presidência, ele tenta o da chancelaria, que era o segundo mais importante. Bem, Hindenburg não gosta muito da ideia, não. Ele sabia que Hitler era radical demais. Então esse cara, Franz von Papern, que seria o próximo chanceler, acaba dando uma ideia genial para o Hindenburg. E se a gente transformasse o Hitler em chanceler? Para que assim ele e seu partido fiquem quietos. Assim, você me transforma em vice-chanceler, e podemos controlar o Hitler e seu partidozinho. O que pode dar errado. Então, em janeiro de 1933, Hitler se transforma no chanceler da Alemanha. Porém, ele ainda não era um ditador. Em fevereiro, o parlamento da Reichstag foi incendiado. O culpado foi um holandês comunista. Mas, alguns historiadores suspeitam que foram os próprios nazistas que fizeram isso. Magnus foi condenado à morte, e os nazistas culparam os comunistas. E isso acabou deixando a população apreensiva novamente. Com isso, Hitler fez o presidente assinar uma lei com urgência, para que ele tivesse poderes suficientes, para mandar prender todos os comunistas, e políticos opositores que poderiam ser uma possível ameaça à Alemanha. Com a nova lei, Hitler se livra de quase todos os seus obstáculos, prendendo os comunistas e os políticos opositores, além dos jornalistas que eram contra ele. Todos foram presos ou mandados para os campos de concentração em Dachau. Mas Hitler ainda tinha alguns problemas a resolver. Seu velho amigo Ernst Rohn, chefe da SA, queria que a SA fosse o principal exército. E isso deixou o exército alemão Wiemacht não muito satisfeito. Hitler sabia que precisava do apoio do bem treinado exército, mais do que a bagunçada SA. E isso deixou Ernst furioso. Hitler também tinha criado a SS, que assim como a SA, era uma espécie de exército particular, só que bem mais treinado e só com profissionais. Com isso, Hitler planeja acabar com todos os seus obstáculos, em uma só noite. Esta que ficou conhecida como a noite das facas longas. Nela foram presos e mortos vários possíveis inimigos do Terceiro Reich. Como políticos, jornalistas, militares que eram contra o novo governo, membros do SA e até mesmo o velho amigo de Hitler, líder da SA, Ernst Rohn. Após algum tempo, o presidente Hindenburg morre de câncer. Hitler então funde os cargos de presidente e chanceler e se torna o Führer, o ditador supremo da Alemanha. E assim nasce o Terceiro Reich, o império que, segundo Hitler, duraria mil anos. Na Alemanha, quem não concordasse ou fizesse algo contra o governo, seja ele ariano ou não, era preso imediatamente. Isso fez parecer que todos os alemães eram nazistas, quando na verdade nem todos eram. Durante seu tempo inicial de governo, Hitler fez milagres para a economia alemã, que naquele ponto estava defasada. Ele investiu pesado em infraestrutura e principalmente em fabricação de armamento bélico. Isso trouxe o emprego de volta ao povo alemão. Em pouco tempo, a Alemanha tinha saído de uma grave crise e se tornado uma superpotência novamente. O povo alemão estava feliz como nunca antes. Hitler era visto como um herói nacional, o salvador daquele país. Enquanto isso, judeus e ciganos que estavam na Alemanha há anos foram cada vez mais perdendo seus direitos. Com o passar do tempo, os judeus que tinham condições acabam indo para outros países. Já os que permaneceram lá tiveram um destino cruel. A partir de 1938, todos os judeus, ciganos e outras minorias foram mandados para campos de concentração, onde trabalhavam até a morte em condições subhumanas. Alguns eram submetidos a experiências médicas cruéis, até que chegou um ponto em que eles passaram a exterminar todos em massa, em câmeras de gás. Essa que ficou conhecida como solução final. Hitler, com toda a sua ambição e loucura, fez com que a grande Alemanha começasse a se expandir e anexar territórios, levando o mundo para mais um conflito global, que nunca será esquecido. O que é isso?